Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! DJ Ruivo, só pra quem gosta, né? De transalpe, descendo a ladeira, ralando a placa, sob alto giro, pela quebrada, balde parque, cima da band de meioto XR. O toque é nóis, roletando e não para valente, no rock, só na piz, moleque. Fique filme, furando as rodas, o piloto entrando em cena. Grau é arte, nóis incomoda, 26 da noite, esquimói, 13 da leste, cada enrolado, todas as equipes têm um dono do toque. Grau e corte, tá atiabado, meu senso sentindo, me indica a hornete. Hoje tem baile, ninguém me para, o comboio puxando de jet, se tiver blitz, tô mais lirada. O comboio puxando de jet, se tiver blitz, tô mais lirada, então. Puxa, coit, rala, varada na lombada, na garupa uma mina treinada, porra, baio não dá nada, então. Puxa, coit, rala, varada na lombada, na garupa uma mina treinada, só que tem que ser safada, só que tem que ser treinada, só que tem que ser safada. De transrap, descendo a ladeira, ralando a placa, sob alto giro, pela quebrada, bando de parque, cima da band, de meia, auto, xr, o toque é nóis, roletando e não para valente, no rosto, na epides, moleque, fica em filme, furando as rodas, o piloto entrando em cena. Grau e arte, nóis incomoda, 26 da noite, esquimói, 13 da leste, cada enrolado, todas as equipes têm um dono do toque. Grau e corte, tá atiabado, meu senso sentindo, me indica a hornete. Hoje tem bairro, ninguém me para, o comboio puxando de jet, se tiver blitz, tô mais celerada. O comboio puxando de jet, se tiver blitz, tô mais celerada, então. Puxa, coit, rala, varada na lombada, na garupa uma mina treinada, porra, baio não dá nada, então. Puxa, coit, rala, varada na lombada, na garupa uma mina treinada, só que tem que ser safada, Só que tem que ser treinada, só que tem que ser safada. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Puxa, coit, rala, varada na lombada, na garupa uma mina treinada, porra, baio não dá nada, então.